Dez anos esperando para ter a autoestima de volta. Tempo que esta mulher está na fila do SUS para fazer uma abdominoplastia e colocar silicone nas mamas. Pelo fato de eu ter tido duas gravidez e engordei muito, fiquei flácido, é mais sim por questão de verdade mesmo. Uma espera angustiante. Posso dizer para você que eu já não tenho mais esperança não. A dona de casa queria descobrir porque nunca era chamada para fazer a operação. Foi então que entrou num grupo de uma rede social do Facebook com milhares de pessoas esperando para fazer plástica e também que tinham conseguido fazer. Lá ela foi informada do esquema que furava a fila de espera para cirurgias. Uma pessoa me chamou e perguntou, falou que conhecia essa pessoa e me informou o contato dele para eu entrar em contrato com ele, para eu conversar com ele, para ele me ajudar a passar a minha ficha na frente. Nem foi preciso ela ligar. Ele me ligou várias vezes, né, falando do como que ele fazia e eu fiquei um pouco meio insegura. O valor cobrado para que a mulher entrasse no esquema? Mil reais. Quinhentos depois da consulta e o restante no dia da cirurgia. Éder Alves da Rocha também teria explicado como conseguia adiantar as operações. Ele queria receber pelo menos um pouco do dinheiro porque ele tinha que pagar as pessoas que adiantassem o negócio da regulação lá dentro, né, que é tirar da fila, né. Aí ele tinha que ter o contato com uma pessoa lá dentro do SAMU, né, que é onde libera a questão da cirurgia e ir para o hospital onde eu ia operar. E lá dentro do hospital ele pagava uma outra pessoa para poder agendar a minha consulta e aí me chamaria para poder ter a consulta para poder operar. A dona de casa ligou no Hospital Geral de Goiânia para saber se o médico que foi indicado por Éder realmente operava lá. E foi aí que o hospital descobriu a fraude e repassou para a polícia. Isso foi em dezembro. Éder foi preso nessa semana na casa dele em Aparecida. Ele confessou que cobrava dois mil reais para furar a fila de espera de cirurgias e que o esquema teria durado mais de 15 anos. Os principais contatos dele para conseguir colocar essas pessoas de forma ilegal no topo da fila eram funcionários públicos que tinham dicais, que por isso tinham acesso a determinados sistemas da saúde. A dona de casa continua na lista de espera pelo SUS, agora pela segunda vez. Acredita que com a descoberta problemas como esse possam ser evitados e que a fila possa andar da forma correta. Creio eu que agora vai ficar um pouco mais rígido e que a justiça seja feita.